E até só pra eu entender assim, por que que tu tava como dentista antes, mas por que que teve essa vontade de fazer, fora a questão de, pô, eu tenho o gosto por isso, né, naturalmente como tu disse, mas é uma transição assim, né, sair de prestação de serviço pra ir pra um lado de moda, construir uma marca e tudo mais, já era uma intenção ou tu fez mais como um complemento e aí virou um business, como é que foi isso? Não, a intenção sempre foi ser marca, desde o princípio assim, eu identifiquei este problema, né, então eu tava no meio de uma aula de odonto-pediatria, fazia odonto-pediatria como pós-graduação e tava uma aula chata, sabe aquela aula que você começa a voar, pensar em outras coisas, tá bom, se essa aula não tá legal, deixa eu pensar em outras coisas pra fazer acontecer aqui. E foi aí que eu comecei a procurar, falei, cara, eu tô me diferenciando aqui, eu tava fazendo duas pós-pediatria ao mesmo tempo, então eu falo que é primeiro a gente ser pra depois parecer ser. Não adianta a gente parecer ser uma super dentista, uma super qual profissional for, se a gente não tiver trabalhando internamente isso, conhecimento pra isso, buscando ser internamente algo, pra depois externizar, externalizar. E foi assim que a doutora Sherry foi criada, né, eu tava buscando essa diferenciação internamente, em tudo que eu podia fazer, então eu levava metodologias diferentes pro consultório, pra poder, assim, ter uma tratativa diferente mesmo com o meu pacientinha, né, que na época eram crianças, buscava conhecimento em duas pós ao mesmo tempo, mas e aí, quando a pessoa me via, ela me via igual, talvez alguém que não estivesse buscando isso. Então eu tava sendo, né, eu tava buscando essa diferenciação, mas eu não estava parecendo. Então foi aí que eu busquei, então, cobrir essa lacuna, né, de poder trazer isso, esse poder pros profissionais que não tinham, por anos, por anos. A gente olhava pro jaleco, o jaleco tem muito significado. Quando eu passei em odontologia lá atrás, a primeira coisa que eu comprei foi o jaleco, eu nem precisava usar ainda. Mas por quê? Porque aquilo era um símbolo, era um significado de que eu tinha começado ali a viver meu sonho. E assim como eu, muitas pessoas veem o jaleco como esse símbolo, né, e, poxa, por que não trazer a moda pra ele? Por que não a pessoa poder ser diferente um do outro e se expressar da forma como ela quer? Porque moda é a expressão em algo que antes já tinha muito significado, mas não levava tanto essa expressão. Então foi por isso, né, eu sempre ali imaginei como marca porque eu queria que a pessoa olhasse praquilo e lembrasse daquilo que eu tava dizendo, sabe? E aí quando tu teve essa ideia, quando começou a executar, já notou que seria algo que tu conseguiria construir e transicionar. Ah, esse é meu ponto assim de, beleza, tem essa dificuldade, existe esse ponto que eu como profissional tô passando e imagino que outros profissionais passem. E aí tu montou esse negócio, começou a construir isso e já entendeu, não, é isso aqui que eu vou fazer. Então criou essa vontade e foi direto pra construir esse negócio como um todo. Sim, nessa primeira aula eu já mandei pro meu cunhado, né, a ideia, porque eu era dentista. Então parte administrativa, marketing, essas coisas eu não sabia nada, porque a gente não tem isso como formação. E nem tinha interesse nisso naquele momento? Não, eu fazia muito por feeling, então eu já postava as coisas que eu fazia, eu com as crianças no consultório, isso eu já fazia. Mas não porque eu estudava algo sobre marketing, não, porque eu achava que aquilo era interessante. Claro. Por curiosidade, mas não por business e tal. E aí eu mandei pra ele porque ele fez publicidade, então ele também trabalhava num banco como gerente de marketing e tal. Falei, cara, é pra ele que eu vou perguntar, né, porque quando a gente precisa, a gente precisa montar alguma coisa, a gente precisa perguntar pra quem sabe mais do que a gente, né. Claro. E foi aquilo que eu perguntei pra ele, falei, o que você acha? Essa é a ideia, é isso que eu quero fazer, eu quero que seja uma marca. E na mesma hora ele falou, meu, acho muito legal, porque é um oceano azul aí, né, porque não tem ninguém que faz. Pois é, nem lá fora, né, eu nunca tive o que falar. Então a gente poderia começar ali no nicho onde eu já atuava, em vários consultórios que eu trabalhava, eu já podia vender. Então, naquele dia, eu já tinha nome, eu comecei a debater com ele naquele momento. Então ele falou, ai, como que vai chamar? Assisti jalecas? Não sei o que. Eu falei, não, eu quero um nome que traduz algo mais sofisticado e ao mesmo tempo carinhoso. E foi aí que eu cheguei em xerri. E aí ele falou, então põe doutora na frente que você vai nichar pro público que você deseja vender. Ah, muito bom. Então, foi assim que a gente começou. E nessa semana, nessa mesma aula eu liguei pra minha mãe, ela já começou assim, vamos, tá, o que você quer que eu faça? Falei, compra esse tecido, faz assim, assim, assado e arruma quem faça, né? E aí, nessa primeira semana eu já tava começando o primeiro produto. E nessa mesma semana, minha irmã chegou, se eu também quero empreender, eu adorei tua ideia, vamos ser sócio? Aí eu falei, beleza, fechou. Então a gente já tem o primeiro time, né? Que é a nossa família e que hoje é estruturada, assim, a empresa, cada um na sua diretoria. Até hoje, lógico, com muito mais funcionário, com muito mais desenvolvimento. Legal. O que que significa xerri? Querida em francês. Ah, a gente não é parla pra francês, né? Já não manjo não. É só inglês aqui. Muito bom, muito bom. Eu fiquei numa dúvida, talvez seja muito específica do nicho, do modelo de negócio, mas, enfim, acho que é interessante falar que é, tipo, as objeções, não tem uma questão, assim, de, da pessoa talvez estar num determinado consultório que ainda não é dela, ela não poder usar, tem que seguir, tem que ter um padrão. Existe essa objeção ou é algo de boa, assim, no mercado? Existia, existia bastante e a gente foi quebrando isso, educando o cliente que ele podia se expressar, que as clínicas, quando elas se vestem de uma forma melhor, elas vão, com certeza, atingir melhores resultados com os seus clientes. Então, a gente começou, realmente, assim, nicho do zero, onde tudo era mata, a gente foi, né, abrindo e descobrindo novos caminhos e foi assim que as pessoas entenderam. É, era um problema que eu sentia e eu não sabia que eu sentia, né? E, poxa, se eu puder, todo o meu consultório respirar o mesmo mood que eu quero passar, isso vai me ajudar a ter resultado. Então, a gente foi crescendo, rapidamente, porque era uma dor de todo mundo. Que legal, a gente fala muito do nível de consciência, né? Então, esse problema que tu acabou identificando pra muitos profissionais, pelo que tu disse, era um problema de nível de consciência zero mesmo. O cara não sabe, eles não sabiam nem que tinham esse problema. Exato. E aí, tu criou, meio que, não criou, mas pelo menos tornou, trouxe à tona ali pra eles esse problema. Era quase que um hábito secular, né? Sei lá, 100 anos, provavelmente, o mesmo jaleco, da mesma forma. E ninguém nunca pensou, né? Porque sempre foi assim, né? Exato. Da inércia. E acho que tem uma mega componente de branding aqui, né? E, assim, o jaleco é a parte central da figura de um profissional da saúde. E o que você fez foi adicionar uma nova camada de algo que ninguém nunca tinha conectado, né? Era algo que todo mundo já usava, não é? Eu não criei um produto que ninguém usava. Não, o produto já existia. Eu abri os olhos das pessoas que aquilo poderia ser uma expressão. Claro. Que aquilo poderia trazer moda, que aquilo poderia trazer mais autoestima pra ela. Foi uma mudança de visão sobre um produto que já existia. Perfeito. E tem uma intenção de, talvez, fazer isso pra outras profissões? Sim, inclusive, hoje o mix de produtos já ampliou bastante. A gente começou com jalecos, toucas. Hoje a gente tem, sabe, Grey's Anatomy? Então, tem aquele pijama cirúrgico e tal, que era mais largão e tal. A gente trouxe moda pra isso também, conforto, estilo. Pra algo que ela consegue usar também, além do consultório. É algo que pode transitar. E agora, com o Cici Navarro Collection, que leva o meu nome, a gente já pega todas as empreendedoras. Então, a gente já abriu o mix e abriu o leque também de profissões, pra que a gente vista o movimento das pessoas rumo a tudo aquilo que elas desejam. E, na sua maior parte, são desejos profissionais, né? Onde as pessoas podem levar seu propósito ali à frente. Então, a marca veste o propósito das pessoas, né? Hum, interessante. Muito bacana. E eu fiquei voltando um pouquinho, dando um passeio atrás na questão do jaleco ainda. O branco não tem um motivo por ser branco? Então, tudo era branco lá atrás. Muito pra mostrar sujeira e tudo mais, né? Eu imagino que fosse isso. É, lá atrás era por isso. Mas, a gente conseguiu tirar. Não precisa ser só branco. A gente pode levar alegria. Poxa, que diferente eu chegar num consultório e a pessoa tá de rosa pra me atender. E eu me conecto com rosa. E rosa, pra mim, passa amor pela profissão, passa carinho. Então, a gente conseguiu quebrar isso também. Então, não precisa ser só branco, a não ser que tenha alguma exigência por um hospital, ou alguma, enfim, legislação pelo motivo no qual aquele ambiente tenha. De resto, os consultórios onde a pessoa pode mandar nela mesma ali e usar o que ela deseja, isso trouxe muita humanização entre paciente e cliente, né? Por quê? Desculpa, e profissional. Porque quando a pessoa se conecta... Primeira coisa... ... ... ... ... ... Então, a gente dá esse leque pra ele ter o poder de escolha sobre aquilo que ele deseja passar. Muito bacana. Entendi. E hoje, o profissional consegue personalizar o jaleco dele? Ou você tem como linhas, séries e... As coleções acompanham o mundo da moda. Então, são coleções quatro por ano, a gente tem collab, a gente tem... Assim, como uma marca de moda normal, só que voltaram pra um público específico. A gente consegue personalizar, por exemplo, acima de X peças, a gente tem um time comercial que consegue entrar em contato junto com a criação e, de repente, fazer algo especial para aquela clínica que exige mais personalização, tem mais leque de profissionais diferentes juntos, né? E aí, a gente pensa num projeto especial. Isso acontece também. Perfeito. Porque isso fala muito com o seu modelo de distribuição, né? Poxa, será que eu vou pelo caminho do B2B ou vou pelo B2C? Estou entendendo que hoje, talvez, você atenda os dois, né? Então, você pode atender tanto um grande hospital, uma grande cadeia, onde você vai fazer esse teu SKU, vamos dizer assim, de personalização, entendendo, conectando com aquela demanda, quanto o cliente final e, em sendo o cliente final, imagino que tem um e-commerce, confere? Tem. A gente começou digital, né? Então, a gente começou a venda pelo Instagram. Então, a gente surfou muito essa onda. A gente nasceu em novembro de 2014. Bem ali, quando a primeira era do Instagram foi aquela primeira coisa bombástica, né? Do Insta, que todo mundo começou a crescer muito rápido. Quem trazia conexão, trazia humanização, surfou uma onda absurda, assim. E a gente conseguiu surfar. Por quê? Porque a gente sempre levou conexão e comunidade. Então, eu ainda era atuante. Então, eu mostrava, né? Usando na realidade. Minhas colegas também usavam, porque eu vendia naquele meu nicho, no meu ambiente. No grupo ali. E postava elas também usando. A minha irmã, né? Era responsável pelo Instagram naquela época. Ela, tipo, postava todas as clientes, todos os recebidos e tal. Então, a gente sempre foi trazendo essa comunidade, a cliente ali, na realidade, usando, né? E com isso, a gente foi criando uma comunidade muito forte. A gente também pegou as primeiras influenciadoras da área da saúde junto com a gente. Então, elas cresceram junto com a marca. Primeiro, a odontologia, né? Primeiro. Era um nicho que eu já estava mais familiarizada. E foi um nicho que pegou essa questão da imagem, da diferenciação e do posicionamento no Instagram mais cedo, dentro dos níveis de consciência da área da saúde. A odontologia pegou isso muito forte. E aí, poxa, começou a surgir influenciadora. Começou a surgir várias coisas. E a gente começou a ser referência, porque a gente estava junto com elas. Elas crescendo junto com a gente. E a comunidade toda não estava distante. Porque, assim como a influenciadora aparecia no nosso Instagram, as clientes também apareciam. Então, a gente sempre foi dando voz e imagem para isso e tornando uma comunidade muito grande. Até chegar no ponto que a gente está hoje, que a gente tem quase um milhão de seguidores no Instagram só da Dra. Chery. Fora o meu, fora do Café Chery, que daí é uma outra história que a gente vai contar mais para frente. É isso aí.